E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal! Pessoal, eu e o Mozo estamos aqui hoje... Eu e o Mozo estamos aqui hoje no parque de diversões, Hopi Hari! Hopi Hari! Isso! E o que acontece? Viemos passar um fim de semana em família, né? Isso! Porque gostamos muito desse parque! É! E viemos passar um fim de semana em família e era para vir só eu, o Mozo, a minha e a Manu! Família, entendeu gente? Quatro pessoas! Só que a Mozo, ela quis trazer aquele garoto que ela está conhecendo, né? Aquele garoto que eles estão meio assim, de namorico... Ninguém gosta dele, né? Mozo, eu gosto dele! Eu não gosto não! Você está com ciúme! Ciúme nada, eu vim cheio de pisse aqui, ó! O que é que tem? A menina tem 20 anos! Não, não, não tem! Uma! As meninas também tem pisse! Milena, então, também tem pisse! Tem pisse aqui, 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 aqui e tudo! Não, aqui não! No nariz e aqui! E no umbigo! E o que é que tem ele que tem da sobrancelha? Outra coisa! Ele não tem 20 anos, ele tem 16! Mas ele não me mostrou a identidade dele! Eu tinha que chegar lá e falar assim, ó! Aqui é a minha identidade, senhor! Tinha que me chamar de senhor! Ele chega assim, e aí, velho? Ei, tio! Não tinha nada, rapaz! Eu tenho 27 anos! Gente, é! Estamos aí conhecendo esse rapaz! Ele tá com ciúme, entendeu? Ele tá achando que a Milena é muito nova e o menino não! Só que o menino tem 16 e a Milena vai fazer 14, vez que vem! Faltam menos de 20 dias! É, menos de 20 dias pra ela fazer 14! Então, o que que tem? Ela namora dois anos de diferença! É a mesma diferença nossa! É? É, dois anos de diferença é a mesma diferença nossa! E aí? É, pode ser, talvez! Não, se bem que é, é, né? É mesmo! Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade pro Mozo conhecer o menino melhor e aceitar esse namoro! É ótima oportunidade pra conhecer o menino melhor e aceitar o namoro, né? Cadê ele? Sumiu pra ela, tá vendo? Bora procurar eles! Pessoal, eu e o Mozo estamos aqui na Roda Gigante! Sem as crianças, né? Abandonaram a gente! As meninas foram dar um rolê aí, estão perdidos! Esse aqui é o mais seguro, né, gente? Esse aqui é o mais seguro, gente! É Roda Gigante! Eu não sei se é seguro ou não, mas eu morro de medo de altura! Ai, por que que eu vi nisso? Ai, meu Deus! Por que que eu vi nisso? Mas esse parece ser o mais seguro! É! Olha! Ó! Vou mostrar pra vocês! Tá muito, muito, muito alto! Bora! Dá pra ver o parque todo, né? A gente nunca tinha vindo desse! Não! Ó! Esquece! Como é que esse aqui fecha cedo, né? De noite, porque deve ser doentão! É! Esquece! Pessoal, eu e o moço estamos aqui naquele brinquedo, né? Que é o nosso preferido, que é aquele do escuro, né, moço? Você gosta? Eu amo esse brinquedo! Vai! Lembrando que tem coisa segura aqui, ó, nesse ferro, hein? Ai, moço! Agora! Agora! Vamos nós! Vamos! Vamos! Pessoal, estamos aqui agora na xícara! Gente, esse é o melhor brinquedo do parque, eu aconselho todos, sempre virem na xícara, não procurar ir naquele navio lá, aquele barco, porque o negócio vai muito alto, dá mesmo! Tem um âmbito escuro que é legal, mas ele roda muito, mas ele é muito bom! Ele não dá medo de se não ver nada, você não sabe o que está acontecendo! A barca é ótima, gente! Eu amo aquela! Gente, a barca, eu não recomendo! Os outros eu não posso falar, montanha, não sei, eu nunca fui, né, tem um lá que roda de cabeça pra barca, eu também nunca fui! Ah, tem um que eu gosto muito de ir, e ele é super irado, é assombrinha! Carreio bate-bate! Não, o carro bate-bate é clássico, qualquer pessoa gosta, se eu não quis falar! Pessoal, mas tem um que é muito, muito, muito bom, que ele é o mais irado do parque, ele é de nostalgia pura, que é o... Carrossel! Carrossel, você vai, não tem erro, você não tem preocupação nenhuma, já pitou, vai embora pra xícara! Aí, aqui, se calmos na xícara, aí que deu um negócio, você vai lá e giro, ó! Certo! É bem rapidinho! Rapidinho! Para aqueles como eu, que tem medo, ó, já tô com medo, aí você para! Você para, cola no mozão, entendeu? Rola tranquilo, dizem se você tiver uma namorada, ou namorada! Bora! Gente, moz, o que que você tá achando disso? Eu tô super bem, né? Com o passeio no parque, tem pessoas que não foram convidadas, né? Estão aqui, mas isso acontece, né? Nos parques, eu sei lá, o parque é público, né? As pessoas podem aparecer aí, mas... O passeio é legal, andei na xícara, hein? Gente, eles são bonitinhos, são bonitinhos o casal, olha ali que gracinha, olha lá! Ele tá lá, sentadinho, e a Milena tá lá dentro, olha lá! Ah, é bonitinho! Bonitinho! Para quem gosta, passa o sim, quem não gosta... Pessoal, paramos aqui para o lanche! Todo mundo aqui, ó! Tava com fome, viu? Eu também! Muito mais adota quente, isso é uma delícia! Tá boa, moz! Você gostou? A pior é a vida! Pessoal, tem um tempão que a gente já tá aqui andando no parque, né? Esse parque é louco, tá? Perdemos as meninas, né? Com o menino, não sabemos onde eles estão... Tô achando que eles se esconderam pra namorar... Ah, é isso, meu! Não tem nada, viu, tá, gente? Não, porque a gente já rodou... O parque inteiro, não achou eles, eu tô achando que eles fugiram da gente pra ficar namorando! Não, tudo bem, mas a gente pode estar lá na montanha-russa procurando eles... E eles estarem lá no Rio Bravo! Aí, quando a gente chega no Rio Bravo, eles já estão na montanha-russa! Eu nem, não! Nada significa! Sei não, viu? Sumiram apenas, tão aí brincando... Ah! Provavelmente o menino já se perdeu por aí... Tá a milênia-ma-russa andando sozinha! Aham! Bora! O moço tá ali com duas bolsas, que é isso, moço? Mudou, ó, aqui, ó! Você tá na moda, né? Não é na moda, isso que é um homem preta-vídeo, entendeu? Tem duas bolsas, não falta nada aqui... É... Sem contar que eu tenho a chave do armário, coloquei um armário, tem mais três mochilas, nada é meu aqui! É, verdade! Pessoal, estamos aqui procurando elas nessa luta... Na verdade... Eu já vi eles! Aqui no show? É, ali do show! Ah, porque... Isso aí que eu imaginei! Vai ter um show aqui agora, que com certeza elas iriam ver que a atração principal de hoje é um show de Halloween! Então, se você já viu, vamos... Vou te mostrar, porque eles estão, ó... Bem, ó! Bem, ó! Bem, o quê? Bem, ó! Tá, se inventando as coisas, vambora, vambora! E o que eu tô com esse bodé? Nem bodé usa? Ah, tá bonito de bodé, eu gostei! Agora eu só vou usar o bodé! Gente, a gente vai chegar mais de perto, pra ver eles mais de perto, né, moz? Pessoal, olha ali! Ah, então morre a talzinha! Ah, que fofinho! Que fofinho! Tão bonitinho, os bozos! Você achou? Pegaram a gente, que agora! Vamos lá! Vamos atender esse casal logo, separar esse casal! Você tá bravo, o bozo? Não, eu tô sentando já! Tá? Eu sei! O que vocês estão fazendo aí, hein, gente? Não, eu tô falando aí, gente! Esperando o show? Vocês estão sentadinhos nesse jeitinho aí? Que isso? Esperando o show! É assim que vocês vão ver o show? Carinha, Tabadu! E aí, moz? É, moz? Tô achando que você perdeu, viu? Perdi o quê? Eu não perdi já, mas eu não perdi você! Ah, mas eu não perdi! 15 minutos de um gota de luz, tá vendo? Pessoal, então acho que esse foi o vídeo! E espero que tenham gostado! E fui!